O Japão terá sua primeira fábrica de semicondutores, TSMC, de 800 bilhões de ienes. Vamos à notícia. A TSMC e a Sony anunciam oficialmente o estabelecimento de uma nova fábrica de semicondutores no Japão, em Kumamoto, com forte apoio do governo japonês. A Sony e a TSMC de Taiwan, uma grande fabricante de semicondutores, uniram forças para abrir uma nova fábrica de chips no Japão com a ajuda do governo japonês, para começar assim a amenizar a crise dos semicondutores. De acordo com o índice Nikkei via Reuters, o governo japonês está pronto para fornecer financiamento para abrir uma nova fábrica na cidade de Kumamoto, no sul do Japão. A fábrica produzirá semicondutores para carros, sensores para câmeras e outros produtos, provavelmente incluirá consoles como o PS5. A Sony Group investirá aproximadamente 57 bilhões de ienes para participar como acionista minoritário de 20% ou menos da subsidiária estabelecida em conjunto. A construção terá início em 2022, com o objetivo de iniciar a produção no final de 2024. Espera-se que sejam criados cerca de 1.500 empregos. Nos últimos 30 anos, a economia japonesa não conseguiu crescer, os salários não aumentaram, o consumo foi lento e o número de pobres aumentou. Os fundos são necessários para aumentar os salários e as empresas japonesas hoje não podem cedar ao luxo de gerá-los. Mesmo que seja uma empresa estrangeira, se ela tiver um escritório comercial no Japão, a renda das pessoas certamente aumentará, o que acarretará um aumento no consumo e no investimento de capital. Então, espera-se que esta fábrica seja o início de um renascimento da economia japonesa e um aumento salarial para a população. Obrigado por acompanhar as notícias aqui neste canal. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder as próximas notícias. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de